A vice-primeira-ministra ucraniana, Irina Verostuk, disse não ser possível abrir quaisquer corredores humanitários nesta quarta-feira, porque a situação ao longo dos percursos é demasiado perigosa. O Instituto para o Estudo da Guerra atualizou a avaliação das quatro principais frentes em que as forças russas estão empenhadas neste momento, frente principal, o leste da Ucrânia, partilhando os forços em Kharkiv e Izum, o eixo sul e Sumi e no nordeste da Ucrânia. Imagens de satélite captadas pela Maxar Technologies mostram que as forças russas se estão a reposicionar, deslocando-se para a Ucrânia Oriental. Este mapa ilustra as direções da ofensiva russa. Aqui é possível ver onde as forças russas têm tentado avançar em direção ao leste. O Instituto para o Estudo da Guerra diz que o exército russo não se encontra em fase de pura reconstituição, não fez uma pausa operacional generalizada, enquanto esperava pela chegada de reforços, tem tido ganhos limitados, enquanto continua a sofrer perdas significativas. E agora, em Mariupol, o destino da cidade parece crítico para a próxima fase da guerra. Mariupol continua rodeada por forças russas. Em comentários nos meios de comunicação social, o presidente da Câmara de Mariupol disse que mais de 100 mil pessoas continuam na cidade à espera de serem deslocadas e de ajuda humanitária. Obrigado. 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 Obrigado.